Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste surpreendente vídeo e surpreendente relato, eu quero falar sobre um risco do sexo anal ou do coito anal. Mas antes disso, preste bem atenção no que eu vou falar agora, que é um convite em primeiríssima mão. Aqui na parte da descrição do vídeo vai ter um link. Nós, no dia 6 de maio de 2021, dia 6 de maio, às 20 horas, anote na sua agenda, 6 de maio, às 20 horas, nós estaremos ministrando um curso, que nós chamamos, na verdade, de minicurso intestino em primeiro lugar. Que eu vou trazer uma explicação aqui em relação de um novo tratamento da parte digestiva, intestinal, que eu criei ao longo desses 20 anos, que nós denominamos de protocolo Lemos. Vai ser totalmente gratuito. Nós estamos já organizando e apenas as pessoas que se inscreverem vão poder fazer parte desse nosso minicurso. É apenas uma aula, uma aula única, que você vai receber dicas extraordinárias para a sua parte digestiva e intestinal. E, obviamente, para melhorar a sua qualidade de vida, a sua energia, melhorar a sua libido, a parte de humor, tudo tem relação com a parte digestiva e intestinal. E nesse minicurso, intestino em primeiro lugar, nós estaremos ministrando sobre isso. Se inscreva agora para não esquecer. É gratuito e é apenas uma aula, ok? Vamos lá. Esse caso que eu vou contar para vocês é um caso real, que aconteceu, chegou nas minhas mãos, no meu consultório, hoje. Um caso que só tinha acontecido uma vez na minha vida, como médico, eu trabalho há 20 anos como médico e como especialista. Já tinha tido um caso, hoje foi o segundo caso. Eu já aviso que é um caso, um relato chocante, pesado. Se você não quiser ouvir, pode parar o vídeo por aqui. Só que quem tem que trazer essas informações sou eu. Nós temos um público muito grande e eu tenho uma, como eu digo, eu me sinto na obrigação de trazer uma informação especializada para vocês. Tem muitas pessoas falando em redes sociais em relação a essa parte de reto de anos, sem ser especialista. Tem muitas informações desencontradas em revistas, em mídias sociais. E, na verdade, tudo que nós temos que nos embasar para a nossa saúde tem que vir através de um especialista. Independente se você acha que é certo, que não é certo, que é tabu, que é algo muito íntimo, alguém tem que falar. E quem tem que falar sou eu, o coloproctologista. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar em relação qual a posição correta de iniciar um coito anal, qual o lubrificante correto, como é que tem que ser o movimento da relação do sexo anal, se é certo, se é errado. Isso não é para esse vídeo. Se você digitar, doutor Fernando Lemos, coito anal, sexo anal, vai ter no mínimo uns 3 a 4 vídeos que eu explico todos estes detalhes de uma forma muito séria e especializada. O que você pode procurar aqui nas redes sociais. E eu te convido já, que você que não faz parte ainda do nosso canal Planeta Intestino, se inscreva aqui embaixo. Diz onde se inscrever. Tem muitas pessoas que olham nossos vídeos e gostam, mas não se inscreve. Faça parte do nosso time Planeta Intestino. Se inscreva. E se não, e se gostar, dê um like. Curta agora para não esquecer, porque para você não custa nada, mas para o nosso canal é muito importante esse teu like. Apenas você clicar aí no joinha é muito importante. Vamos lá, então. A história foi a seguinte, a cronologia foi a seguinte. No sábado, sábado que passou agora, um casal teve uma relação anão. Então, fizeram sexo anão, segundo a história do casal, e isso obviamente não interessa para o médico, porque eu estou para resolver o problema, não para saber os detalhes. Eles tiveram, pela primeira vez, desde que são casados, a primeira relação anão. E obviamente, sem orientação nenhuma, foi feito tudo errado. Pouca lubrificação, posição totalmente equivocada. Fizeram uma famosa posição que chamou no popular, para você entender, papai e mamãe, a mulher deitada de barriga para cima, o homem em cima, que é a posição muito comum para o sexo vaginal, que é muito comum, mas para o coitonal não é correto, ainda mais para começar o coitonal. Foi feita com extrema, entre aspas, violência. E acabou que ela começou a sangrar muito pela região do Andros. E olha que interessante, sangramento pela parte vaginal. E começou com uma dor intensa, e o sangramento não parava. Tanto que tiveram que levá-la no pronto atendimento do seu município. Ela mora a mais ou menos 600 quilômetros da minha cidade. Levaram. Chegaram em emergência. Obviamente não tinha coloproctologista no plantão, nem na cidade não tinha. E aí o cirurgião em geral que estava lá, de forma correta, colocou um tampão no Andros, um tampão vaginal para parar o sangramento. Fez alguns medicamentos para ajudar na coagulação sanguínea. E chegou a comentar com a paciente que ela teria que talvez fazer uma colostomia, que é uma bolsinha, para dizer, e os familiares se assustaram muito. Acabaram pegando informações e acabaram trazendo para mim. E isso aconteceu no sábado à noite. Ela passou o sábado madrugada até o domingo internado na emergência do hospital. E a partir da segunda-feira, ou seja, dois dias depois, ela começou a defecar também pela vagina. Sair fezes, cocô pela vagina. E eliminar gases pela vagina. E aí chegou hoje até mim. E surpreendentemente, quando eu fui examiná-la, eu fui fazer um exame de toque retal, o meu dedo, a ponta do dedo, saiu completamente na vagina. Aconteceu uma físsula. Para você entender, de forma muito clara, aconteceu uma comunicação, deu um furo entre o reto e a vagina. Um túnel. Isso é extremamente raro de acontecer em coito anal ou sexo anal. Muito raro. Como eu falei para vocês, é o segundo caso da minha vida. Eu tenho relatos de alguns outros colegas colopatologistas no Brasil, no mundo, que já relatam. Mas são casos que nós chamamos de anedóticos, no sentido assim, que é extremamente raro e incomum isso acontecer. Geralmente, quando acontece uma fístula, nós chamamos de fístula reto-vaginal, que é uma comunicação. Geralmente, são pacientes que têm câncer de colo de outra ou de outra, que fizeram radioterapia e aconteceu, às vezes, dessa fístula. Só que, geralmente, o que sai é um pouquinho de secreção, fecaloide, um pouquinho de fece. Ou, às vezes, diz que sai um pouquinho de gases pela parte vaginal. Ou, às vezes, quando vai fazer com algum ginecologista, alguma perinoplastia, que é uma correção da parte do perinho. Mulheres tiveram muitos filhos ou pós-menopausa. E, às vezes, acontece de inadvertidamente. O ginecologista dá um ponto um pouco mais profundo e pegar um pouquinho da parede do reto e, depois, acabar fístulizando entre o reto e a vagina. Ou, às vezes, um parto vaginal, um parto normal, que faz uma episiotomia, aquela abertura muito ampla. Geralmente, médicos que estão começando ou um parto muito complicado. Também é incomum. Pode acontecer essa comunicação, mas, geralmente, é um buraquinho muito pequeno. Tanto que, às vezes, o dedo, tanto na parte do reto como na parte da vagina, que a gente faz um toque bidigital, não consegue sentir o toque. Não consegue sentir o furo, perdão. Tanto que a gente pede exame com contraste, às vezes, com azul de metileno, coloca uma gás na vagina, coloca contraste pelo ânus. Ou, ao contrário, coloca contraste na vagina e uma gás na vagina para poder ver se existe essa comunicação. Ou pede algum exame contrastado com o bário. Ou pede alguma ressonância magnética, um exame mais moderno, para a gente poder ver essa comunicação, uma ressonância de pélvis e de perímetro. Porque é difícil localizar. Só que, nesse caso, eu fiz o toque, apareceu o meu dedo lá dentro. Ou seja, foi um furo extremamente volumoso. Na verdade, o que aconteceu? Na verdade, sábado, teve essa relação. Durante 48 horas, foi acontecendo uma isquemia. Uma isquemia, aconteceu uma falta de sangue naquele septo, na separação entre a vagina e o ânus. E foi faltando sangue, isquemiou e abriu essa comunicação. Obviamente, essa paciente vai ter que ser submetida a uma cirurgia, que é uma cirurgia bem delicada. Tem que operar a parte vaginal. Tem que operar a parte retal. Eu vou ter que soltar um retalho, que é uma mucosa da própria vagina, para poder rodar e tapar. Vou ter que fazer um retalho pelo reto e tapar. É uma plástica. Às vezes, a gente tem que fazer uma eversão dessa fístula. Quer dizer, pegar a fita dentro da vagina e levar para dentro do reto. Tem que saber dos riscos de que pode recidivar essa fístula. Ou seja, novamente, tem que fazer uma segunda ou terceira cirurgia. Porém, ela vai ficar curada e tem como resolver isso aí sem colocar uma colostomia. Mas assim, o caso é incomum, mas para vocês entenderem que mesmo as coisas incomuns acontecem. Ela tem 45 anos e o seu esposo tem 48 anos. Olha, entre aspas, a tragédia que aconteceu nesse sábado que eles tiveram que passar a noite no plantão, ela está com dor, está com secreção, defecando pela parte vaginal. Risco de ter muita contaminação e infecção urinária ali. Então, assim, assistam os vídeos que eu falo sobre sexo anal. Dizem, tem um vídeo chamado proctologista, fala sobre sexo anal, coitonal, parte 1, parte 2, porque, na verdade, você tem que ouvir uma opinião do especialista. Mais uma vez, eu te lembro agora, não esqueça, dia 6 de maio, às 20 horas, aqui embaixo tem o link, clica só para quem se inscrever. Clica ali, é gratuito, é uma única aula só. Você vai ouvir algo inédito, que é sobre o protocolo Lemos. Algo para a parte digestiva, intestinal, de forma surpreendente e de uma abordagem diferente que você nunca viu. Ok? E quem quer nos seguir no Instagram, é dr.fernandolemos. E até um próximo vídeo.